E aí os bichinha ajeita a caixa a como tem formiga a amiga de mais mas E aí E aí E aí Cheio de bicha Só que formiga é mato E aí E aí Só que eu falo para você criar esse aqui você tem que criar um lugar Um lugar onde que você mora sozinho Olha o tanto de bicho que morreu morto As vezes parece que está morto mas se faltar um pouco de alimento Então eles entram tipo inverno assim eles dormem Aí a hora que você põe o alimento eles despertam Olha o rato rato só arruma fiote onde o lugar tem muita comida Olha aí que tanto de bicho Mexendo Põe a comida para eles agora Você tem que criar aí É um lugar assim na beira do mato assim Onde que não tem Não tem Não tem Pessoa senão as pessoas não aguentam o cheiro muito forte Só que eu não estou trocando não Limpando não porque A região minha aqui está chovendo muito A região minha faz uns oito meses está chovendo quase todo dia Então as lagos, o rio está tudo cheio Praticamente só criando só Só que agora eu vou passar a criar Numa quantidade Numa quantidade maior E daí eu vou fornecer os bichos também Vou ter que criar na roça Esse bicho está gordo hein